Oi, se inscreva no canal René Codilo e entre no nosso Discord Nem viu esse stun né Dudu, nem viu esse stun né Eu acho que é aqui não Ah, uuuh, chora, curtiram né Eu não acredito no que eu vi véi Acho que eu não mato nem esse Aosuke Que isso cara, eu vou fazer show mano Não fiz nada, tá ligado É possível Ah, eu vou te pegar Foda-se, só soco na cara Pow, pow, pow velho Ah Que isso? Caralho, meu Q tava cooldown Cês viram isso? Quem viu? Meu Q bugou Cuidado Tô chegando, Dicas Eita, ele botou o irmão dele pra irmão dele pra irmão dele pra te bater de novo? Eita Esse flash foi seu aí, o Erath? Não, não Foi do, o flash foi só Tô vendo ele aqui ó Tô vendo ele aqui ó Nossa véi, que bugado que isso foi mano Isso foi muito bugado véi Mano Mano Ah não O cara foi pegar colar velho Que isso, tia Como? Vai Kibe Kibe Meu Deus Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Bom dia pro Benny, bom dia pro apóstolo do iodismo aí presente também Não Quem que falou lá minha galera, o UTI por Prime mano? Quem que tinha falado o UTI por Prime lá mano? As vezes é só impressão porque é meu primeiro jogo também, no primeiro jogo sempre tô mais esquisito Meu amigo, que trash bom Ela gankou a gente, agora a gente ganka ela velho UAH Ele flechou pra lá ó É, eu acho que o Conqueror tá bem melhor do que o Eletro velho, pra Zed Então não importa o que você faça, você nunca vai ter o Drip Podrei Rapaz do céu, quem passar aqui vai ficar sem a perna Quem passar aqui vai ficar sem a perna Nossa, se ele aparecer ele tava fudido velho Tá bom, tá bom, ele não pegou não, ele pegou o Zombo AAAAAAAH MORREU Nossa, olha só Ficando Olha o trouxa morrendo Não Vamos ver os itens O cara tinha uma Mercury ainda, que dá MR Não tomou o E Só tomou o R O R 1560 de dano no R Só no R Aí tem a Runa Bom, detalhe A ult da Lux tem 22 segundos de cooldown, olha só Que da hora, hein Que legal, ele é muito seco Ele gastou os outros O cara é bom, filho Ele tá sem flash Tá bom Um aliado foi eliminado Killing Spirit Foda-se Eu sou da guerra Você foi eliminado Um aliado 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 foi eliminado Um o que eu vou me dar Um aliado foi eliminado Tchau Tchau